Olá, meus queridos! E aí, como vocês estão? Eu me chamo a Caroline e no vídeo de hoje tenho dicas infalíveis pra você arrasar na hora do sexo anal. Você tá querendo aí entrar nesse mundo do prazer anal? Bom, eu tenho umas dicas aí pra você realmente desfrutar do prazer que o sexo anal pode oferecer. Bom, a primeira dica é tenha paciência. Não queira dar o cu aí a primeira vez e ache que vai ser a mil maravilhas. Não! Principalmente quando você nunca experimentou isso, você tinha ali um tabu, você tinha ali um receio, você tinha ali as suas inseguranças, não ache que assim que você decidir que vai dar o cu, tudo vai se resolver. Por que não vai? O ânus é uma parte delicada, é uma parte que você precisa relaxar, o seu corpo precisa estar relaxado, você precisa estar com vontade, você precisa estar disposta a sentir prazer com aquilo e relaxar pra que a penetração aconteça. Bom, depois disso, a nossa segunda dica é utilize um gel lubrificante à base d'água. Não tem como ir para o sexo anal sem utilizar lubrificante, tá bom? Porque a região anal, ela não é como o canal vaginal que é autolubrificante. O ânus, ele já não tem a sua própria lubrificação, então precisa sim de lubrificante. Uma dica é, abuse do lubrificante, não queira economizar nessa hora. Passe bem lubrificante, passe na entrada do ânus, lambuse aquilo que você vai introduzir em você. Se você for utilizar uma prótese, cara, passa em toda a prótese. Se você vai com seu parceiro, passe todo o pênis dele, não fique só ali na entrada, lubrifique tudo pra que você sinta menos desconforto, tá? E outra dica essencial, não tem como, não tem como você praticar sexo anal sem camisinha, tá bom? Então você precisa, e as duas coisas que você precisa ter ali no cantinho da sua cama, se você vai praticar ou se você pratica, é sexo anal, é camisinha lubrificante. Ai Ana, mas as pessoas do porno não utilizam problemas delas. Elas são elas, elas têm os cuidados lá que elas devem ter, elas devem tomar os remédios delas lá, elas sei lá o que estão cagando e não é pra vida delas. Mas eu como educadora sexual e eu querer o seu bem, eu tenho que te informar que o ânus é uma região suja. O ânus é uma região com bactérias. Então caso você não queira caçar sarna pra se coçar, utilize a bendita camisinha. Ok? Estamos de acordo com isso. Eu sei, parecia um tom de briga? Sim, porque é essencial de verdade mesmo pro seu bem e pro bem do seu parceiro. O homem, ele geralmente não tem tanto risco aí, por causa que o canal da uretra dele é um pouquinho maior, mas pode ser sim. E principalmente quando tem aquelas pessoas que querem inverter as posições no sentido de colocou o pênis no cu, depois quer colocar na vagina, pô, não faz isso. Se você quer brincar por completo, você começa com o canal vaginal e somente depois você vai pro ânus. Depois que penetrou o ânus, esquece que existe vagina. Você não pode inverter, porque se você fazer essa inversão, você manda bactéria pro canal vaginal. E nós mulheres sabemos o quanto que a região vaginal, ela é propensa a infecções urinárias, a bactérias, a coisa desse tipo. Então não caça sarna pra se coçar. E outro, falei que o homem, ele tem uma dificuldade maior de contrair isso. Só que lembre que geralmente você tem relação com esse homem. Mas que essa bactéria não vai pro homem, não cause nenhum dano no homem, essa bactéria vai ficar ali no canal da uretra dele durante um tempo. Aí vai que ele lavou bonitinho e te penetrou. Pô, você tá sujeita a contrair também uma bactéria por conta dele mesmo que ele tenha lavado e higienizado. Então realmente é melhor evitar do que remediar. Beleza? Essas são as dicas principais. Você precisa estar relaxada, você precisa estar com vontade, você precisa ter um lubrificante, você precisa ter camisinha e você precisa ter paciência. Não queira penetrar o pênis tudo de uma vez e fique achando que não vai sentir dor porque vai. Penetração ela tem que ser devagar. Introduz um pedaço, dá uma parada. Introduz um pedaço, dá uma parada. Pra musculatura do ânus indo se acostumando com aquele novo membro. E mesmo que você vai penetrando, ainda pode ser que você vá sentindo dor e desconforto. Então respeite o seu limite. Vá até onde você consegue aguentar e o quanto você está sentindo prazer. Ah, introduziu, eu não aguentei muito, já pedi pra ele parar e vai ficar bravo comigo. Mas não importa. Vocês com parceiro, ele tem que entender, opa, penetrou, tá doendo, deixou parar. Depois, mais pra frente, a gente tenta de novo até a musculatura ir no acostumando, até você ir no acostumando. E já que eu falei sobre musculatura, eu tenho um item super bacana de você começar a utilizar caso você queira praticar sexo anal, que é use os plugues, porque ele tem exatamente essa ideia de acostumar a musculatura. E o bacana do plugue é que ele tem vários tamanhos. Então você pode iniciar com o plugue pequeno, aí depois que você já está acostumada com ele, que você já não sente tanto desconforto com ele, aí você vai para um plugue médio, acostumou com o plugue médio, aí você vai para um plugue maior. Então é bacana você utilizar esse aqui também pra você já ir acostumando a musculatura, pra você já ir entendendo que sexo anal pode proporcionar prazer e que não é só dor. Então realmente é um processo que você tem que ter paciência. Não queira simplesmente chegar, vou meter, vou enfiar tudo e vai ser maior a maravilha que não vai ser. Se você sente dor, provavelmente você já vai ficar tensa, isso vai fazer com que doa mais. Então é bacana sim, você indo, aproveitando o processo. Um passo de cada vez. Já tem a ideia de ir? Compre um lubrificante, começa com um dedinho, pra musculatura já ir acostumando. Cara, isso aqui é bem pequenininho, mas quando penetra pode causar desconforto. Exatamente porque não existia aquela prática. Tem talvez ainda uma crença, tem um monte de coisas que envolvem. Então, vá com calma, tenha paciência, respeite o processo. Comece com o dedo, comece com o plugue, vai introduzindo o pênis devagar, até a musculatura acostumar. Aí vai, vai curtindo, vai curtindo, começou a doer, para, relaxa. Depois vocês tentam de novo até acostumar, beleza? E caso você tenha interesse aí de adquirir os plugues anais, o lubrificante, a camisinha, eu vou deixar o link aqui da minha loja pra vocês poderem comprar, tá bom? Aí você me ajuda, eu te ajudo e nós nos ajudamos. E todo mundo fica feliz e você está aí preparada ou preparado para desfrutar desse prazer. Mas se permita sentir e sem a pressão de Ah, introduziu, agora tenho que introduzir tudo. Não. Vai com calma, vai se curtindo, vai experimentando. Quando menos você esperar, você vai estar, ó... Do jeito que eu sei que você quer, tá bom? Então é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê esse curte aí. Se você não é esse canal, se inscreve pra acompanhar as novidades. E qualquer dúvida, dê esse comentário se querem respondê-lo. E se esse vídeo foi útil e até mesmo interessante, compartilha com seus amigos e bora fazer esse canal crescer. Ah, também me segue nos meus redes sociais. Digamos que lá é como se fosse make-off do canal. Lá vocês podem acompanhar tudo aquilo que eu ando fazendo e provavelmente pode virar conteúdo. Então me segue lá pra vocês não perderem nada. E o link está aqui na descrição desse vídeo. Ah, também não se esqueça aí de me seguir na minha loja, pois sempre eu tenho novidade. Sempre ali eu coloco alguma promoção, alguma coisa bem interessante aí pra vocês irem aí apimentando a relação de vocês, tá bom? Então é isso, meus queridos. Um forte abraço, um beijão e Deus abençoe em cada um de vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.